Esse vídeo faz parte de uma série onde mostramos as ferramentas gratuitas que desenvolvemos aqui no Café com Notion para vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar a ferramenta de flashcards, então fique até o final porque eu vou mostrar desde como duplicar o template até como ele pode te ajudar nos seus estudos no dia a dia. Para acessar esse template é bem simples, aqui na descrição tem um link que você vai clicar e se cadastrar gratuitamente na nossa área de membros. Nela você vai encontrar além dessa ferramenta, outras ferramentas gratuitas, aulas, grupo de atualizações e playlists para você utilizar no seu dia a dia. Enfim, depois que você acessou a área de membros e localizou esse template, você vai estar acessando esse link aqui e aí o primeiro passo é você duplicar para a sua conta. Mas caso você não tenha uma conta no Notion ainda, aqui embaixo vai ter um link também para você estar criando a sua conta. Depois que você criar, você vai entrar no link e vai clicar aqui em comece com esse modelo. Como eu já estou logado na minha conta, ele já vai mostrar aqui direto para mim e aí aqui eu vou escolher o que eu quero fazer com esse template. No de vocês provavelmente vai ter só adicionar ao particular e aí vocês vão clicar aqui em adicionar. O Notion vai mostrar que o modelo já está sendo adicionado e assim que ele estiver pronto, ele vai avisar. O modelo ficou pronto e aí você vai clicar aqui em ver modelo, pronto, já está disponível o template para a sua utilização. Antes da gente mostrar o template aqui de fato para vocês, eu gostaria de contextualizar um pouquinho sobre o que são os flashcards. Os flashcards são uma ferramenta de estudo, são como cartões que de um lado você vai ter as perguntas e de outro lado você vai ter as respostas. Esses cartões podem ser físicos, então você pode fazê-los manualmente, também podem ser digitais como a gente tem aqui no Notion. E a ideia deles é que você tenha uma maneira rápida de estudar ali, você pega uma pergunta, verifica ela, vê se você consegue responder e depois vê a resposta. Se você acertou ou não, você vai dar um tipo de resposta ali para que você revisite de tempo em tempo. Espero que vocês tenham entendido então o que são os flashcards, que na verdade é uma ferramenta de estudo que vai te ajudar nos seus estudos no dia a dia. E agora vamos de fato aqui para o template. Como que funciona aqui? A gente tem uma parte de cadastro de flashcards, então é por aqui onde você vai de fato cadastrar os seus flashcards, é onde você vai começar anotando as informações. Então se eu clico aqui, eu tenho aqui um botão para criar um novo flashcard e aqui eu tenho uma base de dados de cadastro. Então vamos fazer isso daí. Clicando aqui em novo flashcard, eu posso digitar o nome, no caso o nome vai ser a pergunta. Eu poderia fazer uma pergunta aqui. Aqui você vai digitar a resposta, então por exemplo, vou colocar aqui 45, se eu não me engano. O conteúdo e categoria é a matéria ou a área que esse flashcard diz respeito. Aqui tem umas só para vocês renomearem, por exemplo, vou clicar nesses três pontinhos e colocar aqui matemática. Cliquei em Enter, ele já salvou. Ou eu posso escrever também o nome de uma matéria. Por exemplo, vou colocar aqui biologia e vou clicar aqui em criar. Pronto, cliquei aqui, ele já me criou uma outra matéria. Enfim, ou você renomeia as que tem aí ou você digita o nome e clica em criar. Vou deixar aqui selecionado matemática e o interessante é que você pode selecionar mais de uma. Então eu selecionei aqui dois conteúdos, duas categorias e a revisão. Ou seja, quando você quer revisar essa sua pergunta. Então quando vai ser a primeira revisão que você vai fazer para isso? O ideal é que não seja no dia de hoje, porque hoje você já montou a pergunta e já montou a resposta. Então, por exemplo, pode ser daqui três, quatro, cinco dias, uma semana. Vamos colocar, por exemplo, que vai ser daqui três dias. Então eu vou colocar no dia 11. Pronto, a minha resposta já sumiu daqui e agora ela já está disponível no meu calendário. E aí aqui a gente vai ver que embaixo do cadastro de flashcards nós temos o nosso calendário. E aí o calendário, ele é separado em algumas abas. Hoje, ou seja, quais os flashcards que eu tenho hoje para serem respondidos, eu ir estudando. Tenho a semana, tenho os flashcards dessa semana que eu tenho para estudar. Aqui não tem nenhum. E tenho o mês, então os flashcards do mês. Por exemplo, aquele que a gente acabou de criar vai estar aqui no dia 11. E aí, antes que vocês me perguntem, Carlos, por que que hoje tem um monte de flashcards e na semana não tem nenhum? Porque na verdade não é só os flashcards de hoje, são os de hoje e anteriores a hoje que você não realizou. Porque pensa bem, vamos supor que hoje é um final de semana e você acaba não estudando. E aí esse flashcard caiu para esse dia do final de semana. Quando chegasse, por exemplo, na segunda-feira, você não iria mais ver ele. Então, por isso que é de hoje para trás. Então, todos os flashcards que ficaram para trás vão estar disponíveis aqui para você estar revisita. E aí aqui, como funciona para você utilizar ele, né? Como que eu clico aqui para ver a resposta, como que usa na prática. Então, vamos pegar aqui um exemplo que a gente tem aqui. Qual é o atalho para pesquisar rapidamente no novo? Aí aqui tem a categoria, como que foi a minha última resposta. Por exemplo, aqui está o status fácil, né? E tem um botão para eu ver a resposta. Então, você vai ou escrever num papel ou escrever em algum lugar a resposta que você imagina. No caso aqui, eu imagino que o atalho é Ctrl-P. E vou clicar aqui em ver resposta. Quando eu clico, ele me aparece a resposta aqui embaixo. O atalho é Ctrl-P no Windows ou Command-P no macOS. Quer dizer que eu acertei. E aí, qual que é o próximo passo depois que eu já respondi e que eu verifiquei se eu acertei ou não? A gente vai abrir esse flashcard. E agora que a gente abriu, aqui tem o status da resposta. Se você errou, se foi difícil, médio, fácil, dominando e se você quer finalizar. Qual que é a ideia por trás disso? Quando a gente clicar nesse botão, ele vai definir automaticamente uma data para a qual você vai revisitar. Aqui a gente programou algumas datas para que você vá revisitando de tempos em tempos, para que te ajude a memorizar também. É como se fosse aquela questão de recall que a gente fala, que você vai voltar a estudar essa matéria de tantos em tantos tempos, conforme você for dominando ela. Então, por exemplo, para mim, como foi fácil, eu vou clicar aqui novamente em fácil e ele já vai me programar. A revisão, a última que eu fiz, foi no dia de hoje, 8 do 2. E a próxima, ele me programou para o dia 23 do 2. Como foi uma resposta fácil, ele programou para essa data. Por exemplo, se fosse uma resposta difícil e eu clicasse aqui, ele ia me programar para dois dias depois. E se eu tivesse errado, ele ia programar para um dia depois. Enfim, então é muito interessante como isso vai te facilitar no seu aprendizado. Vai te ajudar a memorizar as respostas mais importantes. No caso, eu vou voltar aqui e clicar no fácil. E aí eu vou verificar aqui, no caso, outro flashcard. Flashcard, como você cria uma lista numerada no Notion usando atalhos? Aqui tem novamente a categoria, o que aconteceu a última vez. E aí, lista numerada, eu posso digitar um número, colocar um ponto e apertar espaço. Será que é isso a resposta? Vamos ver. Digite um ponto seguido de um espaço para iniciar uma lista numerada. Então, quer dizer que eu acertei. Vou colocar aqui, que para mim foi difícil. E novamente, ele esconde a minha resposta. Então, isso é interessante também. Eu não preciso clicar aqui, que ele já vai esconder. E já vai me dar a data também da próxima revisão. Um outro ponto para a gente comentar também, é que ao invés de você vir por aqui, você pode abrir esse flashcard e clicar em ver resposta. Quando você clica em ver resposta, ele também aparece aqui, descrito a resposta. Desmarcou, ele some. Caso você clicou em ver resposta, e depois clicou em uma dessas opções aqui, por exemplo, médio, ele automaticamente também já vai desmarcar a resposta. Então, não fique preocupado que da próxima vez que você for estudar, não vai estar aparecendo ali. Mostrei para vocês aqui, como vocês também podem utilizar no dia a dia para estudar. Aqui embaixo, a gente tem uma visualização com todos os flashcards. Então, tem aqui por Kanban, né? Se é um flashcard novo, se você errou, se é difícil, médio, fácil, dominando. E se você já finalizou esse flashcard. Temos por categoria. Então, aqui está todas as categorias que você utiliza aí para estudar. Temos por quadro, onde ele vai mostrar cada um deles, como se fossem os papéis mesmo. E a lista desse flashcard, que mostra o nome, que mostra a pergunta, conteúdo, status, se você quiser ver a resposta ou não, a revisão e a próxima revisão. Enfim, o nosso relatório de estudo, que no caso, são os nossos gráficos. Então, vai mostrar aqui o status dos nossos flashcards. Então, eu tenho sete no total, dois estão finalizados, dois são novos, um é difícil, um é fácil, um é médio. Temos por categoria. Então, aqui também vai te ajudar a você analisar quantos flashcards você tem por categoria. E aí, você vai ver, pô, será que eu tenho que estudar mais uma matéria ou outra matéria? E temos também os finalizados. E aqui, o finalizados é muito interessante. É por mês, quanto você está finalizando. Por exemplo, se eu pegar algum desses agora, aqui, e finalizar, vamos pegar, quanto é nove vezes cinco? Esse aqui, por exemplo, e finalizar. Aí, o que vai acontecer? Ele vai me criar aqui no gráfico também, que eu finalizei um em fevereiro de 2025. Vamos finalizar mais outro aqui? Finalizado. E agora, vai estar aqui, que eu já tenho dois finalizados. Lembrando, pessoal, que esse relatório aqui, que são esses gráficos, só está disponível no plano pago do Notion, que começa ali no plano Plus, a partir de 12 dólares mensais, mas isso não impede vocês de estarem utilizando a ferramenta de flashcards. Ela, na verdade, é só um complemento. Caso vocês não forem utilizar, vocês podem clicar aqui nos seis pontinhos, clicar em Excluir, que a ferramenta vai funcionar normalmente. Enfim, voltei aqui aos nossos gráficos. E aí, aqui no final, nós temos Nota dos Criadores, onde nós temos aqui um botão para você entrar lá no nosso site, conhecer nossas outras soluções. Tem o nosso Instagram, o link do nosso YouTube e do nosso TikTok. Então, se você quiser acompanhar um pouquinho mais a gente, conhecer um pouco mais do nosso trabalho, recomendo clicar nesses links aqui. E, por fim, está a nossa base de dados, que está aqui separada. Como já é de costume, na nossa metodologia, a gente separa a base de dados da visualização que está sendo utilizada. Então, se você já usa algum dos nossos outros templates, CCN Empresa, Pessoal, Casal, você pode mover essa ferramenta para dentro do seu template e colocar essa base de dados no Brain. Caso você não entendeu isso, não tem problema, a ferramenta vai funcionar normalmente. Beleza, Carlos, você já mostrou tudo, o funcionamento, mas como eu começo, de fato, com essa ferramenta? Então, primeiro, você vai começar limpando todas essas informações. Você vai vir aqui em lista, aqui vai estar todos os flashcards que já veio padrão, você vai clicar ao lado do nome aqui, nesse quadradinho, selecionar tudo e clicar em Excluir. Caso você não consiga fazer isso, você pode fazer individualmente, página por página. Você vai abrir uma página, vai clicar aqui nos três pontinhos no canto superior direito e vai clicar em Mover para Lixeira. Ou, você também pode selecionar uma página aqui e excluir ela. Enfim, várias formas que você pode fazer de excluindo. Só lembre que esse primeiro passo ideal é que você exclua todas essas perguntas. Ok, excluímos todas. Vamos agora, de fato, cadastrar. Você vai lá, cadastra. Novamente, vamos para a matemática aqui, 10 vezes 5, vamos colocar aqui e um símbolo de pergunta. Digite a resposta, vou colocar aqui 50, conteúdo matemática e a revisão vou colocar hoje mesmo. Foi aqui para baixo. Aí, vamos supor que você fez esse cadastro e aí você cadastrou a resposta errada. como que faz para você corrigir essa resposta. Novamente, você vem aqui em lista ou pode vir em Kanban, enfim, o local mais fácil para você localizar esse flashcard. Geralmente, eu gosto de vir em lista aqui porque você pesquisa e já está tudo aqui. E aí, você vai abrir. Abrindo esse flashcard, tem aqui, ver mais 3 propriedades. A gente clica aqui e onde está digite a resposta é onde você vai alterar de fato essa resposta. vamos supor que a resposta não foi 50, é 500 aqui, né? A gente muda aqui 100 vezes 5. Então, é aquele processo. Ver mais 3 propriedades, digite a resposta, você vai digitar ela e depois vai clicar aqui em ocultar 3 propriedades. Pronto, já está salvo essa questão. Beleza, já aprendeu também a corrigir isso e aí, por fim, caso você queira alterar os períodos de revisão de quanto em quanto tempo vai revisar conforme você muda a resposta ali, se está difícil, médio ou fácil, o que você vai precisar fazer é editar o modelo de página e também é bem simples de ser feito. Aqui, nessa base de dados, onde está todos os flashcards, você vai clicar nessa setinha, onde está a nova página, nos 3 pontinhos, você vai clicar aqui e clicar em editar. Pronto, você vai estar editando esse modelo de página, está até escrito aqui em cima em amarelo, você está editando um modelo em CCN Flashcards. Agora, o que você vai precisar fazer? Editar o período em cada um desses botões. Quando a gente passa o mouse ao lado de um botão, aparece um símbolo de configuração, clico em editar botão e aí, aqui, o que eu vou editar nesse botão para mudar esse período? Status, eu não mudo, ver resposta, eu não mudo, recall, eu mudo, ou seja, essa é a informação do período que eu vou estar revisando esse flashcard. Quando eu clico aqui em erro, ele me dá que no próximo dia, ou seja, um dia depois de eu errar, eu vou ter que revisar. No difícil, está dois dias, médio, sete dias, fácil, quinze, e dominando trinta. E aí, você pode programar conforme a sua necessidade ou o que você acha que faz mais sentido no seu dia a dia. Para você alterar, basta clicar aqui, por exemplo, eu acho que errou, faz sentido dois dias. Difícil, eu acho que são cinco, médio, dez, fácil, vinte, e dominando, eu vou manter a mesma coisa. Então, assim que a gente edita, cliquei aqui fora, também já salvei. Lembrando que essa nova configuração dos botões vão ficar disponíveis a partir de novos flashcards. Se eu utilizar os flashcards antigos, por exemplo, eu vou ver aqui, se eu clicar em errou, que ainda está um dia. Se eu clicar em difícil, eu vou verificar que ainda está dois dias. E aí, para eu aplicar esse novo modelo de página aos flashcards antigos, eu apago tudo, clico em nova página aqui, e agora eu vou verificar que já veio o padrão que eu configurei novo para os meus flashcards. Enfim, pessoal, essa é a nossa ferramenta de flashcards. Espero que vocês tenham entendido como que faz para utilizar no dia a dia. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixem aqui nos comentários do vídeo que a gente vai estar respondendo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem também aqui nos comentários sugestões de vídeos, o que a gente pode estar trazendo de conteúdo para vocês, e vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau.